Esse cara não vende mais CD clássico que o Roberto Carlos, viu, Roberto? É verdade. Esse cara não vende mais CD clássico que o Roberto Carlos, viu, Roberto? E eu vi só dançar E eu sou da Viva Lívia E eu sou da Viva Lívia E eu vi só ouro Encusando Amém. 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 Amém.